Como é que será que mexe no Redmi Note 12, hein? É isso que você vai descobrir agora na parte 1, dicas e funções sobre ele. Então, bora lá! Eu quero aqui começar te mostrando como você consegue retirar os botões que normalmente vêm de fábrica já no aparelho deste modo. Então, se você quiser utilizar os comandos sem eles, você pode fazer essa sequência aqui. Você aqui dentro de configurações, procura pela opção de configurações adicionais. Aqui dentro, nós temos a opção de tela infinita. Clica em cima dela e veja que aparecem duas opções para mim. A de botões e também a de gestos. E é a de gestos que a gente vai utilizar. Eu vou clicar aqui em cima e perceba que quando eu clico, ele informa se eu quero aprender. Claro que você pode aprender, mas agora eu já explicarei para você como vai funcionar essa funcionalidade. Então, eu irei colocar aqui agora não para explicar para você. Perceba que agora aqui embaixo não está aparecendo mais os botões. Apenas tem essa linha cinza aparecendo aqui. E como é que vai funcionar? Olha só. Se eu colocar de baixo para cima, olha o que acontece. Eu vou para a parte inicial. Se eu colocar agora de baixo para cima, mas segurar um pouquinho, aparece os aplicativos que estão em segundo plano. E no caso aqui, é o aplicativo que eu estava na área de navegação do sistema, que é da área de configurações. Se eu quiser voltar, eu tenho agora duas possibilidades. Eu posso utilizar os dois lados, aqui as duas beiradas da tela do aparelho. Então, da direita para a esquerda, eu volto. Perceba que voltou uma vez. Eu vou voltar para a tela novamente. E da esquerda para a direita, eu também irei voltar. Olha só que interessante. Muito bacana, né? Então, agora eu acabo conseguindo mais espaço na minha tela, já que eu não tenho mais a presença dos botões. E ainda por cima, posso utilizar várias partes da tela para realizar os comandos. Se você quiser voltar, é só você fazer essa mesma sequência novamente. Agora eu quero mostrar para você como você consegue ter essa praticidade que eu vou fazer agora. Eu vou apagar a tela. Veja que a tela realmente está bloqueada. E eu só irei agora pegar o aparelho. Perceba que a tela acendeu. Eu não apertei em absolutamente nada. E como é que a gente consegue fazer isso? Aqui dentro de configurações, você vem nessa opção. Tela sempre ativa e tela de bloqueio. Vou clicar aqui em cima dela. E essa opção que eu deixei ativada. Levantar para ligar tela. Se ela estiver desativada, eu não vou conseguir fazer isso. Por mais que eu bloqueie e pegue, nada acontece. Mais uma vez que ela esteja ativada, vou bloquear novamente. Aí sim, aí sim começa a dar certo. Olha só que praticidade para você ver uma notificação, para você ver o horário também. Agora eu quero te mostrar como você consegue transmitir o seu aparelho na televisão. Então vamos lá para a sala para eu te mostrar como é que funciona. Então eu estou aqui na TV com o celular na mão. O que eu preciso fazer? Eu preciso rolar aqui para baixo e vir na área de transmitir. Deixa eu ver se ele foca aqui direitinho. Olha só, transmiti bem aqui. Vou clicar em cima. Para mim agora ele vai começar a procurar e encontrou a minha televisão. Nem sempre a TV vai aparecer. Não são todas as TVs que a configuração assim dá certo. Olha só, já está funcionando. Legalzinha, quando eu mexo aqui, movimenta lá. Se você tiver uma Fire TV, uma Realme TV, aí sim você vai conseguir que dê certo o aparelho mesmo, que a sua TV não seja uma Smart, tá bem? O Redmi Note 12 também lê QR Code. E para você conseguir utilizar essa funcionalidade, você vem aqui nessas opções, novamente rolando para baixo. Normalmente não aparece, tá bem? Para você conseguir usufruir dela, você tem que vir nessa opçãozinha bem aqui, que parece um quadrado com lápis, como se fosse uma edição. Clica em cima, que aparece, está vendo esses três? Não está presente nas funções normais que aparecia aqui para a gente. Então a gente clica aqui no mais verde para adicionar agora na outra área. Vou clicar agora em concluído e pronto. Agora o digitalizador aparece aqui, que é através dele que a gente vai ler o QR Code. Cliquei em cima dele. Agora vai aparecer aqui para mim a possibilidade de eu colocar, preencher nesse quadrado bem aqui o QR Code. Vou utilizar aqui uma caixa de um controle que eu tenho, que tem um QR Code na caixa. Vou posicionar aqui, olha só. Ele já fez a leitura do QR Code me mandando para um link do Facebook que está presente ali naquele QR Code assim. ele iria me mandar porque eu fiz a leitura do QR Code da caixa e você consegue fazer a mesma coisa aí no seu aparelho. Quero te mostrar agora também como adicionar a impressão digital. Pois é, o botão Power é onde nós conseguimos também fazer o uso da impressão digital. Vou te mostrar como é que funciona. Vou bloquear o aparelho, vou colocar aqui meu polegar que já está cadastrado e perceba que o aparelho realmente está aberto, não foi parar de bloqueio. Se eu quiser só apertar para ir parar de bloqueio, perceba como fica diferente, mas quando eu coloco a minha digital, ela abre realmente. Para a gente conseguir fazer isso, você entra aqui dentro de configurações, procura por senhas e segurança, que é essa área bem aqui. E aqui dentro nós temos essa opção desbloqueio por impressão digital. O meu caso já está ativado, vou apertar aqui novamente, vou colocar o meu padrão e pronto. Estou aqui dentro. Veja que eu já até adicionei com indicador direito a minha digital, eu tenho até outras aqui também. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um dedo diferente, vou pegar a minha outra mão, vou colocar aqui meu dedo indicador para você ver que não está funcionando. Meu dedo indicador na minha mão esquerda não funciona, então vou adicionar agora ela. Então eu só vou clicar aqui em adicionar digital, ele vai procurar aqui problemas, sem problemas nenhum, pronto. Vou fazer aqui o padrão, ele já traz aqui para a gente como é que eu tenho que fazer, que é eu colocar o meu dedo e retirar. Então vou colocar e retirar, colocar e retirar, vou fazer desse lado aqui para você ver como é que está o processo. Colocando e retirando, colocando e retirando, tem essa imagem que está sendo preenchida com azul, indicando partes do meu dedo que já foi preenchida, o processo, o quanto ainda falta para terminar. Precisa ficar colocando e tirando e sempre mudar um pouquinho o seu dedo para que a digital tenha realmente um bom reconhecimento. Se você colocar sempre o dedo na mesma posição, o celular vai acusar que precisa modificar, tá bem? Então já estou próximo de acabar. Pronto, foi adicionada. Agora que está adicionada, não vou adicionar outra coisa não, colocar cancelar, eu posso colocar aqui uma nomenclatura para identificar qual é esse dedo. Então vou colocar aqui, indicador, esquerdo. Pronto, agora eu já sei que esse cadastramento é referente a esse dedo e ele vai aparecer agora aqui para mim. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Vou bloquear, vou colocar aqui o meu dedo. Olha só, está funcionando, hein? Que legal, maravilha. Agora eu tenho mais um dedo adicionado. Ainda posso colocar mais. Já foi três e ainda é possível colocar mais dedos aqui. Isso aqui é bacana, mas vai ficar mais legal depois que você deixar o seu like e se inscrever no canal. Vai se inscrever no canal, deixa o sininho de notificações ativado, que assim fica sempre por dentro de como utilizar os aparelhos e também como fazer uma compra inteligente. Já fez tudo, então vamos continuar. Quero te mostrar agora como você consegue se tornar um desenvolvedor do Redmi Note 12. Para você fazer isso, você vem aqui em configurações, volta aqui na área sobre o telefone e temos a versão da Android e a versão da MIUI. Clica na versão da MIUI, não do Android, tá? Aqui no da MIUI, veja a mensagem que está dando para mim. Não é necessário, você já é um desenvolvedor. No seu caso, não vai aparecer isso para você. Vai aparecer uma outra informação e você vai clicando aqui até essa que está aparecendo para mim também apareça para você. Depois que você fazer isso, vai aparecer agora uma opção diferente aqui para você dentro de configurações adicionais. Que é essa opção aqui, opções do desenvolvedor. E aqui temos muitas coisas para poder mexer. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre tudo que você pode fazer aqui porque aqui é uma área realmente avançada que você tem que mexer se você tiver conhecimento para não fazer besteira, tá bem? Mas é legal você saber que é possível mexer aqui também na área avançada do Redmi Note 12. Eu quero te mostrar agora aqui também como você consegue aumentar a letra dos textos aqui do Redmi Note 12. Dentro aqui de tela, você vem tamanho do texto e veja que está em P, eu posso colocar aqui no máximo através dessas bolinhas. Esse é o máximo possível. Vou voltar para você ver como é que vai ficar o texto. Olha só como ele ficou bem grandão. E eu posso também equilibrar com outros tamanhos. Aquele que for mais agradável para mim. Vou voltar para o P novamente, que era só para mostrar para você. Quero te trazer agora também uma outra comodidade bem legal. Que quando eu clicar duas vezes na tela, vê que não aparece nada, né? Mas agora vai aparecer. Olha só o que vai acontecer. Vou vir aqui dentro de configurações, vou em tela de bloqueio, essa opção bem aqui, e temos essa segunda. Eu mostrei para você essa primeira, agora essa segunda, tocar duas vezes para ligar ou desligar a tela. Vou bloquear, ó, dois toques. Olha só a tela sente. Dois toques, a tela apaga. Muito bom para ver uma notificação, para ver o horário rapidinho, você consegue fazer com essa funcionalidade. Eita, que bacana, hein? Redmi Note 12. Muitas funcionalidades bacanas do aparelho. Espero que você tenha aprendido coisas novas, como utilizar ele. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.